Música 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 Já Música E ai galera Youtube como é que vocês estão? Música Música Nós estamos jogando aqui a arena Nós vai tentar ganhar nessa arena Tentar ganhar né Tentar né Eu já tô chegando no level 100 Tentar né É claro Eu tô ali pra tentar Não tô ali pra ganhar não A câmera tá muito acima Tem que chegar mais perto Ele tá falando comigo dele É o Pedro Eu sei Você tá escutando o Pedro? Tô Ô Pedro, manda oi Ele é um bebê Paulinho Não É que ele tem quantos anos Oito Manda oi Pedro Nossa arena Você tem que ter muita paciência Pra você esperar Tem que chegar Eu fiquei mais 10 minutos esperando Não Vou pôr esquadrão Não preencher É melhor Melhor Esquadrão Não preencher Beleza Ô louco Vocês foram igual Oi Quando eu falar já Todo mundo vai mortar do super herói Quando eu falar já Tá Ah, não deu tempo Eu botei esse quadrão Não preencher Eu tô escutando ele Tô escutando ele Tô escutando Tô escutando Tô escutando Pai Oi Eu não sei Liga você Liga você Senão vai pesar Muita internet Paulinho Paulinho Ei Paulinho Paulinho Diga então Liga Oi Aceita aí Como ainda Aceita o Adicionar O Playstation Aceita como amigo De Playstation Eu te mandei o convite De amigo Do Playstation Aceita Como que é feito Não Tu Eu vou mandar de novo Como ainda Eu não sei Como que é feito Ah então Depois da sua partida Eu te ensino Eu te ensino depois Nossa Vé Ferrou Se vocês estão Querendo ir pro YouTube Vocês sabem Que o nome de vocês Estão sendo divulgado Né Então uma de pessoas Vai mandar convite De amizade pra vocês Né Cês sabem Claro que não Né Hã Claro que não Como Como que não Como Como que não Como que não Se o pessoal vai assistir o vídeo Vai querer adicionar vocês Vé Né Tá bom Cês vai ficar duvidando Aí já já Chega mil pedidos De amizade Ah O Paulinho Roubou Eu peguei uma tática branca Já Tá de boa Aqui Ah mano Morri Calma ainda Eu vou tentar matar o cara Aí Meu Deus Que sorte do cara Vé Que sorte do caramba Que sorte mano Que carruca Boa 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 Manito Não tem cara Ai Não Mas nós fomos bem Nós fomos bem Mais uma Mais uma Se liga o pessoal Ai Que merda Ó Paulinho Paulinho Tu sabe o que é PSN Tu sabe o que é PSN Não PSN Como é que ele não joga em PS4 Paulinho tu joga em PS4 Joga É não Você joga em PS4 Meu PS4 e PS4 é a mesma coisa cara Mano Ó Paulinho 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 Oi Ó Quando eu te mandar o convite de amizade Vai aparecer um Tipo uma informaçãozinha Aí tu apertando essa informação Aí tu vai lá em amigos E apertando em aceitar Vai aparecer uma informaçãozinha Pode mandar agora Bora Não Vamos terminar essa partinha Tá bom Tá bom Tá bom É pra quem É pra quem Não Vou mandar o convite de amizade pra tu Paulinho Espera Eu mando pra você Eu mando pra você Porque eu não sei fazer essa bagaça não Tá bom É Você faz assim ó Você aperta no meu nome Aí você aperta em adicionar amigos Adicionar amigos playstation Nelton Pronto Agora foi Agora foi Pronto Já deu certo Deu certo O Paulinho Pronto Agora tu Tu é meu amigo Da PS4 Do PS4 Ah tá Pegou o helicóptero Não Pega o helicóptero Ah pode pegar Pode jogar Ele vai te picareitar o cara O cara vai te picareitar Pronto Eu já peguei uma 12 Nós temos um Vixe Paulinho Eu vou tentar pegar teu cartão já já Olha Eu tirei uma coisa Eu vou tentar pegar teu cartão já já Ó a misé A misé Pega essa tática aqui pra tu Pega essa tática aqui pra tu Pega essa tática Eu tô com 12 Eu também tô com 12 Eu também tô com 12 já Tem que esconder não Que golias É um golias Se vir eu Estar nesse barulho Colinha Só porque tu falou Não veio Eu vou tacar o negócio Aqui pra nós Misé Tu sempre se esquece De abrir esse baú Né Ó Pega meu cartão O menino tá indo Eu vou tentar pegar também O que é isso? O que é que é? O Paulinho Acho que não vai dar tapa pra pegar teu cartão Ei Paulinho Acho que não vai dar tapa pra pegar teu cartão Já se inspirou Já se inspirou Eu vou ver se eu consigo Ah quase mano Não mano Não mano são dois São dois vai Errei 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 Entendeu? Entendeu? Dá pronto Paulinho Eu vi Aham Você tem Você tem Tem quatro Me vem Misael 1, 2, 3 Pelé Só cai isso não, Mijal Oi, Pelé 3, 3, 3, 3, 3 1 Oi Pelé O que? Não, seu bicho doido A linha é Pelé É Bem Bem Não Vai não Vai não Vai não Acarme minha Acarme Não, eu vou cair em portilha não Vocês que querem, eu vou cair em touca do gato Eu não vou cair em touca do gato, eu vou cair aqui Eu vou cair aqui, aqui tem arma, ele tá cheio de cara Se eu fosse vocês, eu mesmo que não caia aí Deixa esse baú aqui pra mim Não, cai aqui Paulinho, cai aí, cai aqui Paulinho Porque ele é cheio de cara e não compensa Entendeu? Porque tem bem pouquinho cara Entendeu? Esse acho que o cara vai achar mil Nossa, eu tô com dois Boa mano, matou a Renegade O Mijal matou a Renegade Renegade Eu tô com dois shieldão já Pega esse shieldão pra tu Eu tô com dois shieldão Entendeu? Tô, não tá ligado aqui Pega esse shieldão Pega esse shieldão Pega esse shieldão Alguém tem bala de M4 Alguém tem bala de M4 Alguém tem bala dessa arma Não, já cancelam esse negócio aí Tá ligado aqui tem bem aqui ó eu tenho aqui ó o paulinho paulinho vem ó bora pra toca do bateu bora pra toca do bateu deixa eu ir dirigindo o paulinho ô misael entra aqui paulinho ele vai de helicóptero deixa paulinho ô misael ativa a rádio ah mentira pois deixa eu ir dirigindo deixa eu ir dirigindo eu ativo a rádio deixa eu ir dirigindo mano eu ativo a rádio deixa eu ir dirigindo é eu não quero mais ir dirigindo já né bora matar o miau ou não ó deixa eu vem aqui no carro que eu to tá tá olha que agora minha mãe vai querer o telefone tem um monte de voz chato me atirando ela vai querer o telefone ó entra aqui no meu carro misael como ainda como ainda eu morri eu morri né eu morri né eu morri eu morri né 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 eu morri né